Óleo me convidou para fazer uma receita especial com esse sabor único. Eu adorei! E então eu vou fazer um bolo de cappuccino que já é um sucesso em casa, com biscoito trituradinho na massa e o recheio derretido no recheio do bolo. Fica uma delícia! Vamos começar? Bata os ovos com açúcar até dobrarem de volume. Depois, acrescente a manteiga com óleo e bata em velocidade baixa até os ingredientes incorporarem por completo. Olha, gente, o ponto que fica esse primeiro passo da receita. Fica bem airado, é importante bater bem. E agora a gente vai reservar um pouquinho essa mistura para partir para o segundo passo. A melhor parte da receita, eu abro o biscoito e separo a massa do recheio e tento não comer um, né? Mas é impossível. Perfeito! Agora óleo vai para este bowl que já tem a farinha e o cacau. E voltando para a batedeira, chegou a hora de bater os ingredientes secos e o leite, acrescentando-os alternadamente e misturando até ficar bem homogêneo. E por último, a gente vai acrescentar o fermento. Coloquei a massa em duas formas que foram untadas com manteiga e cacau e agora eu vou levar para assar por meia hora em forno pré-aquecido a 180 graus. Gostou da minha batedeira e do meu liquidificador? Eu gostei tanto! Eles fazem parte do Kit Chef Oreo, que aliás, pode ser seu. Eu já te conto como, mas antes, vamos para o recheio? Vou aquecer creme de leite fresco, café solúvel e o ingrediente principal, recheio de Oreo. Tem que mexer até misturar por completo. Tempo certinho para falar da promoção Crie com Oreo. Para você aproveitar ainda mais os melhores momentos em família, basta você comprar Oreo, cadastrar o código da embalagem no site criecomoreo.com e pronto, você já está participando. Além de centenas de Kit Chef Oreo como o meu, tem mais um prêmio que é bem doce. R$ 50 mil por semana. Opa, já deu aqui. Agora é só misturar com o chocolate derretido e depois com o pintinho. Mexa bem até ficar bem homogêneo e leve na geladeira para reservar por 30 minutos. Hora da mágica! Na cobertura eu vou utilizar creme de manteiga e na decoração do topo, creme de manteiga e ganache. Prontinho! Você está vendo como tem bons motivos para criar com Oreo? Além de se divertir e reunir a família toda na cozinha, você participa da promoção e concorre a centenas de prêmios. Hum, acho que eu vou levar um pedaço para casa. E você que está assistindo, não perde tempo. Vai curtir com Oreo e participe da promoção.